Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para que você possa acompanhar nossos novos vídeos. Desde já, gostaria de deixar aquele abraço para o canal Clavico, parceirão aí, canal do Iriberto Júnior, o nosso clã Strikes e também o grupo do Zap do Iriberto aí, que faz sucesso aí cada dia que se passa. Beleza, rapaziada? Um grande abraço a todos e agora eu vou deixar vocês aí com esse jogão. Até a próxima. Fui! Que bolaça! Chegou e cortou! Ih, não deu sorte com essa bola, foi completamente torta. Bota 10 para a ideia, 0 para a execução, média 5. Dá para passar adiante. Sensacional o passo, vem coisa boa por aí. Que maravilha de jogada está acontecendo ali! Desviou! GOOOOOOOL! Pensou rápido, driblou rápido e fez um belo gol. Mas já! Não tem nem 20 minutos de jogo e já está perdendo assim a partida. Que fase! É hora de pisar na bola e arrumar a casa. O jogo está ficando legal. Será que vai ter mais gol? Essa aí até eu, hein, que não jogo nada, fazia esse gol. Esse é gol de quem sabe. Brilhante finalização. Agora a defesa também ajudou, hein? Bobearam, né? Estavam com a cabeça no gol que fizeram e acabaram levando o empate. Quadrado! Varane! Nós! Uma defesa sensacional! Um grande goleiro é assim. Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade. Ele consegue afastar a bola na hora certa. A bola saiu mais uma vez pela lateral. Ronaldo. Vem com tudo pelo lado esquerdo. Está certo, está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Hoje eles estão jogando bastante pelas pontas. Sim, eu percebi isso também. Eles estão tentando abrir espaço no meio para poder tentar uma infiltração, uma bola longa entre as linhas, alguma coisa assim. Meteu o bico lá para frente. Rivaldo. Bateu para frente. Um passe rasteirinho. Beleza! Ele avança. Ninguém segura ele. Vai entrar! Gol! Que bela virada! O jogo pega fogo! Que tapa maravilhoso! A curva que a bola fez para dentro foi a cereja do bolo. Esse cara é impressionante. Quando a bola chega para ele em qualquer lugar, os coubeiros já começam a comemorar o gol. Foi o que aconteceu de novo. Eles agora ganham por um gol. Só faltava os caras virarem o jogo e deixar essa vitória escapar, né? É preciso segurar o jogo. Alba. Colocou a bola na frente. Di Maria. Foi falta e o juiz está confirmando. Rivaldo fez o passe por entre os zagueiros. O lance está parado. Marcado impedimento. Pierre Albu Maieng não vai desistir por conta disso, não. Estava impedido dessa vez, mas da próxima, de repente, ele pinta na cara do gol. Agora é com o Ronaldo. Gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo. Di Maria. Que defesaça do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Essa aí quase entrou, hein? O time joga para ele. Quase que ele faz mais um. O jogo é parado pelo bandeira. Tem impedimento. Olha, para mim, mesma linha. Impedimento indiscutível. Que bolaça. Fez o lançamento. Ele tem uma ótima oportunidade. Dá para bater. Sensacional o passo. Vem coisa boa por aí. Rivaldo. Opa, quem vai pegar essa bola aí? Neymar. Lá vai ela pela lateral. Está certo. Está certo. Está certo pelo chão. Dificulta a defesa. Agora é com o Jervinho. Olha aí. Uma grande chance agora. Bateu na bola. Gol! E acontece o gol de empate. Desse jeito. Não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Pierre Albumayeng. Um dos jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato. E os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Merecem tomar gol. Eles estão voltando para o jogo. Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado. O empate está dando a lógica. Olha que lançamento ele fez. Despachou lá para frente. Não tem impedimento. Segue o jogo. É agora. Grande chance para ele. Uma defesa espetacular. Esse era aquele gol que todo mundo achava que ia entrar. Menos o goleiro que fez uma defesa incrível. Subiu alto e tocou de cabeça. Fim do primeiro tempo. Rolou a bola. Começa o segundo tempo. Rivaldo. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Ramos. Neymar. Um passe rasteirinho. Beleza. Está sozinho. Tem que resolver a parada. Essa ele tentou mandar lá para frente. Pode ser uma boa escapada por aqui. Que bolaça. O John meteu o bico nela lá para frente. Fez o passe por entre os zagueiros. Lá vai a bomba. Espetacular, Ronaldo. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Ele é muito oportunista. Em tudo na vida você precisa ter sorte. Ainda mais o goleador. Essa sobrou para ele e ele guardou. Eles conseguiram um gol de vantagem. Está aí um jogador que sabe fazer gol. A cada 100 oportunidades ele marca uma 103. O time demorou demais para organizar o contra-ataque. Desperdiçaram a jogada. Era um bom contra-golpe. Mas demorou um pouquinho para finalizar. E a defesa adversária deu um jeito. Está todo mundo descendo ali pela esquerda. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. Está certo. Está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Ele até que pensou bem na jogada. Mas a execução não foi boa não. Olha a tentativa era boa né. O passo é que foi errado pelo meio. Gostei. Gostei dessa bola enfiada por baixo. Mandou para fora do gol. De Maria. A marcação adiantada está impecável hoje. Concordo contigo. Pelo menos por hora. Com a ajuda também da arbitragem. Que não está se complicando nos impedimentos. É uma estratégia muito legal. Que você sufoca o adversário na origem da jogada. Ou mesmo na conclusão. E não dá espaço para o rival. De Maria. Eles ficam muito atrás. Falta criatividade para conseguir avançar. Ele deu um chute forte para frente. Pode ir com tudo. Está valendo. Tocou. Gol. Olha só a garra desse time. Leva um gol e vai para cima buscar um empate. Essa aí até eu, que não jogo nada, fazia esse gol. Olha, os caras têm uma maturidade de adolescente para deixar o cara livre, livre dentro da área. Pediram para tomar outro gol. Está tudo igual, mais uma vez. E num jogo disputado como esse, tem que aproveitar as chances. E eles aproveitaram e empataram. De Maria. Vai tentar levar o time para o ataque, hein? Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. De Maria. Fez o lançamento para frente. Que bolaça. Rivaldo. Vai tentar achar alguém lá na área. Ronaldo. Sensacional o passe. Vem coisa boa por aí. Um passe rasteirinho. Beleza. Olha a chance que ele conseguiu perder, hein? O placar deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance para ele perder. Ele podia ter marcado de novo, mas errou a finalização. Esse é o típico do cara que, mesmo quando não está legal, chama a marcação da de verdade. Espetacular de Maria. Esse foi para esfriar de vez o adversário. Um golaço. Sem chances de defesa. Que golaço. O cara sabia tudo o que estava acontecendo. Onde estava o goleiro, onde estava a trave, onde estava a bola, a namorada. Foi um golaço. Hoje ele já marcou dois. Vem mais por aí. E eles estão ganhando por um gol. O time mereceu essa vantagem. Só não pode deixar de jogar agora, né? Fez o passe por entre os zagueiros. Lava ela pela lateral. Lava ela pela lateral. Hamsik está aquecendo ali. Parece que vai entrar. Lava ela pela lateral. Agora é com o Neymar. A equipe ganha o lateral. Mais um lateral. Está certo. Está certo. Pelo chão dificulta a defesa. Lá vem a bola. Matuidi. Ronaldo. Agora é com o Matuidi. Lá vem a bola para dentro da área. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Que bolaça. Esta é uma boa chance para o contra-ataque. É só organizar. Que bela enfiada de bola. Olha a chance aí para fazer. Fim de partida. Esta é uma derrota dura de engolir, hein? Afinal de contas eles estavam na frente. Algum comentário sobre a partida de hoje? Para os próximos jogos a equipe precisa ter um pouquinho mais de tranquilidade para evitar um gol no início da partida. E aí E aí